E esses são alguns dos controles já prontos, preparando aqui para embalar, para enviar para os clientes aí, ó. Então, tem todo o modelo, eu faço customizado e tem os modelos próprios que eu criei aqui, né, uns temas próprios aí para te atender. Tem mais informações aí no meu canal aqui, na página do Face, tem o meu contato no WhatsApp para entrar em contato direto comigo. Então, como vocês sabem, eu fabrico os controles arcados. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho